Oi, França. Bom, no vídeo de hoje, o Cal mandou mensagem pro celular da nossa mãe que ele está em alguma parte da casa que a gente não sabe qual é. E ele tinha sumido faz muito tempo e agora ele apareceu. E como vocês sabem, o Cal é uma pessoa desconhecida, que a gente não tá sabendo quem é, a gente tá desviando agora esse mistério. Só que, gente, mandou tanta coisa pra gente, a gente tava no cinema aqui de boa assistindo um filme, um filme, ó, é um filme de comédia e a gente ouviu esse barulho e a gente desligou na hora porque a gente acha que é o Cal. E, bom, mas antes já deixa o seu like e acompanha o vídeo aí. Verdade, galera. Ele uma vez foi... Ele faz umas vezes aí que ele jogou pedra na gente. Só que a gente não vai colocar esse vídeo, gente. A gente tirou porque tava no lugar, né, que tava todo mundo lá. Então, bora lá pra ir, né? Gente, a gente não tá entendendo nada. A gente tava aqui no cinema de boa, vendo um filme. E quando chegou a mensagem, a gente até parou de ver. Porque a mensagem dizia que se ele tocar na gente, a gente não vai receber a dica. Não, será que ele tá aqui em casa? Vai ter muito medo. Ai, meu Deus do céu. Amor, fez o barulho da varanda. Amor! Amor! Não, cara, apaga! Que apaga! Será que é o Cal? Eu acho que sim. Não, cara, apaga! Ai! 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 Gente, o Cal? Gente, o Cal? Mãe? Ai, meu Deus! Ixi! O que a gente faz? A gente vai pra onde? Cara, o Cal tá ali! Calma, a gente calma, a gente sabe que o Cal não é um almoço, a gente sabe que o Cal... Ele tá pra mim! Tá aí alguma pessoa conhecida, só que a gente não sabe quem é. É, o que a gente faz? A gente vai pra onde? A gente vai pra onde? Ai, meu Deus do céu! Eu tô morrendo! Tá trocado? Por isso que ele mandou mensagem falando que a paciência vai se tocar, a gente não consegue a dica, ele vai tampar e tocar a gente! Ai, meu Deus! Diz que é uma bruma, será que tem outra? Será que tem duas? Será que ele já foi embora? Eu acho que não. Eu tô com muito medo! Ai, não! Ai, não! Eu tô com medo! Ai, não! Eu vou abrir, ela lá! Não, não, você tá do céu! Não, não, vai te doar! Não, eu vou abrir! Não! Ai, meu Deus, amor, não, amor! Não tá aqui na varanda, não, gente! Será que ele tá lá no terceiro ainda? Não sei! E agora? Será que ele tá aqui atrás da porta? Peraí, peraí! Olha aqui embaixo! Não, mãe! Gente, tem uma sobra ali! Eu acho que é ele! Não, não, mãe! Eu acho que é o quarto hotel, mãe! É o quarto hotel! Não, é o quarto hotel! Quarto hotel! Pode abrir? Não! Abre! Abre! Não! Ah, é só o quarto hotel! Gente! Peraí, vamos lá em cima do seu tamanho! Não! Eu acho que é o maior! Eu acho que é o maior! Eu vou ver! Não, mãe! Não! Não! Bora ver! Bora ver se tiver... Eu não vou conseguir dormir de noite! Gente, agora... Tá pra ter ido pro nosso quarto! Vem no banheiro! A gente fala baixo? A gente fala baixo? Será que tá aqui ou não? Ai, meu Deus! SPACEBULillah! Gente, não tá lá! Eми nessa! Aí... Não! Me... 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 Não! O que é que a gente faz? Gente! 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 E agora? Cadê a Nica? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso?